Já está em operação desde o dia 18 de janeiro o novo complexo viário Rei Pelé, fazendo a ligação da Rua Lucaia com a Avenida Anitta Garibaldi, no investimento de R$ 24.600.000. Esse é mais um vídeo de acompanhamento da obra do BRT aqui na cidade de Salvador. E para você que está pensando em mudar de canal, é melhor tirar essa ideia da cabeça. No decorrer do vídeo, vou soltar uma palavra secreta para você que participa da comunidade VDS. É nesse espaço que venho documentando o avanço dessa obra. E também falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas, muitas coisas se passam por aqui. E para entender a dinâmica desse canal, vai ter que se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. E saiba que meu nome é João Souza, muito prazer, eu sou fotógrafo e produzo imagens como estas para serem vendidas em agências de estoques. Aqui no canal, eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. Antes de começar de fato as informações do vídeo, gostaria de fazer um desafio para você que assiste meu trabalho. No decorrer do vídeo, eu vou falar uma palavra secreta. Essa vai ser a senha para você deixar no seu comentário. Mas o negócio é o seguinte, a prefeitura colocou em funcionamento no último dia 18 do mês de janeiro, dois elevados que compõem o complexo viário Rei Pelé, fazendo a ligação da rua Lucaia com a avenida Anitta Garibaldi. Esse sistema compõe melhorias viárias previstas para a implantação do sistema BRT de transporte. O elevado de acesso a Garibaldi possui 317 metros de extensão e duas faixas de enrolamento. Já o elevado de acesso a Lucaia possui 425 metros de extensão, duas faixas de pavimento asfalto. O investimento do equipamento foi de R$ 24.600.000. Essa obra tem por objetivo a retirada das sinaleiras que existiam nesse cruzamento. Deixa eu falar uma coisa, no release que a prefeitura soltou para a imprensa, dizia que estava fazendo a liberação antecipada desse trecho. Na verdade, isso é uma meia verdade. E para um bom entendedor, sabe que meia verdade não deixa de ser uma mentira inteira. Não estou aqui para botar gosto ruim nas coisas, mas a verdade é que essa obra está atrasada. Todo esse trecho que sai da região da cidade de Jardim até a estação da Lapa, já deveria estar em operação desde o mês de outubro de 2022. Mas no decorrer, a obra pegou uma pandemia pelas caixas dos peitos e foi aquele miserê. E aí já viu, né? Justifica o atraso, mas não pode falar em adiantamento nas informações. Olha aí o puxão de orelha do VDS. Mas está andando, aos poucos está saindo as etapas. Peço um pouco mais de paciência ao transitar nesse local, porque alguns trechos há máquinas e nossos amigos trabalhando. Diminua a velocidade, a receita aqui é paciência e cautela. De acordo com a placa de publicidade, o orçamento dessa segunda etapa é de R$ 203.700.049. E fazem parte dessa etapa a construção de três elevados, sete estações, um percurso de 11 quilômetros e 400 metros de via do sistema BRT. Somando ao primeiro trecho, que já está em operação, o investimento total da obra é de R$ 487 milhões. O financiamento é do governo federal e a obra é administrada pela Prefeitura de Salvador. E o nome do complexo faz homenagem ao nosso Edson Arantes do Nascimento, falecido em dezembro de 2022. Ele foi e sempre será o nosso rei do esporte mais popular do nosso país. Como podemos ver, esse sistema de viadutos já está em funcionamento. Não há registro de lentidão no trânsito. Pois é, veículo subindo e veículo descendo, para quem segue do Lucaia para Garibaldi e no sentido inverso também. Para a implantação desse sistema de transporte aqui na nossa cidade, estão sendo feitas algumas melhorias viárias, como por exemplo a cobertura do canal do Lucaia e a expectativa é evitar os alagamentos das vias. Vamos também dar uma espiadinha na região da entrada da Santa Cruz para registrar a construção dessa estação, que será elevada. Vale a pena ressaltar que parte do sistema BRT já está em operação, fazendo a ligação da região da rodoviária até o Itaigara. Nesse trecho está sendo operado com parte da frota de ônibus elétrico e também ônibus com motorização a diesel, embora todos são com ar-condicionado. Antes de seguir com as informações, deixa eu fazer uma pausa para a escaldação. Tenho olhado as métricas do meu canal e lá o YouTube me diz que 80% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos. Em que menos da metade não deixam like, não fazem um comentário ou algum tipo de interação. Desse jeito aí vocês me quebram, né? Num sol kit danado aqui em Salvador para trazer um conteúdo top desses e você nem um like quer deixar. Assim fica difícil, né jovem? Me deixa crescer nessa plataforma. Deixa o like, se inscreve. E com relação aos comentários, recomendo que assistam um pouco mais o vídeo. Já vou passar a palavra secreta. Agora que já fiz o meu desabafo, vamos tocar nosso vídeo e dessa vez vamos na região da Avenida Vasco da Gama onde acontece outra frente da obra. Acredito que por aqui a obra avance sem prejudicar muito o trânsito, pois será implantado na via exclusiva para ônibus que já existe no local. A obra está sendo tocada e com fé em Deus será concluída no final de 2023. Além das obras de melhorias viárias, sem dúvida que esse sistema de transporte que utiliza a via exclusiva para ônibus pode diminuir muito o tempo para quem utiliza o transporte público aqui na nossa cidade. Mas é preciso registrar que esse modal não vai resolver os problemas da mobilidade na nossa população para uma cidade grande como é Salvador. É importante a diversificação de outros sistemas de transporte para atender nosso povo e inclusive incentivar o uso de transporte não poluentes como bicicletas e outros métodos. Mais uma pausa aqui na nossa prosa e dessa vez é aquele pedido de ajuda aqui para o nosso canal. Se você já assistiu outros vídeos desse canal sempre peço ajuda para continuar produzindo esse conteúdo aqui no YouTube. Se você considera esse trabalho importante para continuar nessa lida que amo de verdade dê uma forcinha. Não precisa ser muito não. Um real, dois, cinco, dez pode ser até o valor da tarifa do BRT mesmo. Mas também fique à vontade se quiser comparecer com aquela onça pintada uma garopa ou aquele lobo guará que está aí boiando na sua carteira manda para cá que eu transformo tudo isso em vídeo aqui para o nosso canal. Pode ser por meio de Pix ou Paypal esse meio aí é a chave para ambas as plataformas. Ou você pode fazer um valeu demais aqui no YouTube. Tira esse escorpião do bolso e me ajude a trabalhar que tenho muita vontade de documentar toda essa cidade. Sapeca ao Pix Sapeca ao Paypal Ô Sapeca que ele valeu demais jovem! Meu Instagram está sempre aberto para quem deseja falar algo pessoal e como você não é menino é lógico que você vai me seguir e curtir as minhas fotos se precisar de fotografias e imagens aéreas me chama que eu vou! E para você que assistiu o vídeo até aqui agora é hora do desafio do comentário a palavra secreta é hashtag VDS no BRT deixe seu comentário usando essa hashtag dessa forma vai provar realmente que assistiu o meu trabalho depois comenta o que você acha desse projeto do BRT aqui na nossa cidade e comenta também o que está achando do meu trabalho e o que não está não pode ter certeza que eu vou ler vai ter resposta então capricha no texto jovem! E está feita a documentação dessa obra desses dois elevados já em operação no trecho 2 do sistema de transporte BRT aqui nessa linda e complicada cidade chamada Salvador da Bahia peço muito cuidado com os nossos irmãos que estão trabalhando na obra apesar do trecho já estar liberado para o trânsito mas ainda há muitas máquinas na pista muita atenção e paciência como essa obra ainda vai continuar vou sempre documentando à medida que as frentes vão avançando reforço o meu pedido no like se ainda não sapecou se ainda não faz parte da nossa comunidade agora é a hora! e também ative o sininho das notificações pense direitinho em dar aquela focinha no Pix, no Paypal ou aquele Valeu Demais que é de grande ajuda para continuar na lida nesse canal se puder indicar esse trabalho para os seus coleguinhas assistirem é uma grande ajuda que você me dá espero imensamente que tenha gostado desse trabalho mas agora é hora de voltar para nosso Home Point e eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo!